Galera, bora aqui pra mais um unboxing, né? Tem muita gente aí já com receio de importar, já falando que tudo tá sendo taxado, que não vale mais a pena, mas nessa remessa aqui, nesse produto que chegaram, ainda continua sendo muito aleatório, tá? Eu fui taxado em um fone aqui, coisa que nunca tinha acontecido, mas também recebi aí um celular sem taxa, né? Que era pra ser muito óbvio de ser taxado, e não foi. Então fica ligado aqui nesse vídeo, os links pra compra de tudo que eu mostrar vão estar aqui na descrição, logo vou fazer os reviews deles também, então inscreva-se no canal e bora lá pro vídeo. Bom, então vamos começar com esse pacote aqui, ele já tá aberto, né? Esse daqui foi um celular que eu falei que não foi taxado, que deveria ser taxado, justamente por causa disso aqui, ó. Ele foi declarado como um Blackview BV5300 com 89 dólares, tá? Apesar disso, ele é uma caixinha leve, né? Vem justamente dentro dessa caixa aqui, ó, que é uma caixa pequenininha, né? Pode ter influenciado aí pra passar, mas esse aqui é outro modelo, né? Então eles declararam um modelo diferente do que realmente é, esse daqui é o N6000, é um celular pequenininho, eu já fiz review dele aqui, completo, vou deixar aqui na descrição também, se você tiver interesse, é um mini celular, totalmente aí indestrutível, né? Ele tem resistência à queda, resistência à água, coloquei ele dentro da água lá pra você ver que ele realmente suporta. Então tem o vídeo aqui na descrição, mas pra você ver que é um celular, 89 dólares, né? Então acima dos 50 dólares de limite, e não foi taxado, tá? Mas, em compensação, eu fui taxado em fones aqui, que geralmente também passaria direto, eu vou te mostrar mais no final aqui desse vídeo, tá bom? Então esse daqui foi só pra te mostrar mesmo que veio, mas eu já tenho um review dele aqui completo. Bom, então vamos começar realmente aqui o unboxing, né? Esse primeiro item aqui foi declarado aí como um dólar só, né? Então realmente passou aí tranquilamente, sem taxa, tá? Demorou aí 21 dias pra chegar e o preço dele é muito barato, né? São duas peças, na verdade, que são as antenas e refletores pra um drone, tá? Antes de abrir, vou mostrar aqui primeiro o drone que eu trouxe, que custou 1.800 reais, né? E eu não fui taxado também. Não veio aqui nessa bolsa, né? Eu comprei essa bolsa separada também, que compensou demais, porque veio com vários acessórios aqui, tudo junto, e foi muito barato essa bolsa. Eu vou colocar o link aqui na descrição também pra você ver. E esse daqui é o FIMI X8 Mini V2, tá? Então eu comprei ele aí, meu primeiro drone, não fui taxado, tá? Não tive problema nenhum com ele. Tá aqui, ele vem com uma bateria só, né? E aqui o rádio dele, que é justamente onde a gente vai usar aquelas peças ali que eu acabei de receber, né? Justamente pra gente melhorar o sinal dele, né? Pra ver se eu consigo chegar aí com uma distância um pouco maior. Então, deixa eu já abrir aqui logo, né? Essa primeira peça aqui vem justamente aqui as antenas dele, né? São antenas de silicone com essas pecinhas aqui metálicas. Então, justamente pra melhorar o sinal dele, né? E é muito fácil de instalar. A gente coloca aqui, ó. Simplesmente coloca aqui na antena, e a gente deixa essa antena direcionada aí pra onde o drone tá voando, né? Então eu vou fazer o teste pra ver se realmente vai melhorar o sinal. E a gente tem também os refletores. Tá aqui os refletores dele. Isso daqui, ele serve pros drones Mavic Mini, Mini SE, Mavic Air 1 e 2 e o Pro também. E pro FIMI X8 Mini, que é esse daqui, tá? Então tá aqui os refletores também. Vamos ver aqui como é que a gente abre ele, ó. Ele vem preso assim, né? Ó, fala pra gente tirar isso daqui. Mas também encaixa de uma forma muito simples aí, né? Primeiro eu tenho que tirar isso daqui. E aí, eu vou simplesmente encaixar aqui. Ó, essa parte dele aqui, ó, também é toda de silicone, tá? Fica bem mais fácil aí. E olha só que o kit fica bem pequenininho, né? Então, vou colocar ele aqui. Vou colocar só um mesmo, tá? E aí a gente coloca aqui também a antena. Beleza, fica dessa forma aqui, ó. Fica desse jeito. E aí a gente direciona isso daqui. Ele vai direcionar o sinal do rádio aí lá pro drone, né? Melhorando bastante o sinal, né? Isso é o que diz, pelo menos no anúncio. Vi alguns vídeos também. Então vou fazer o teste pra ver se eu consegui mais longe do que eu consegui sem essas antenas aqui e sem os defletores, tá? É importante dizer que ele só vai funcionar pra controle de 5.2 GHz. Não funciona pros 2.4, tá? Mas é muito simples de instalar mesmo. Muito barato. Então compensa o teste aí. E é bem feito, tá? Tem um acabamento bem legal aqui. É claro, é frágil, né? Tudo de plástico aqui. Mas tudo de silicone aqui também. O que ajuda aí você a dobrar pra poder guardar. Então vai caber, inclusive, aqui nessa case dele que eu comprei, tá? Então vou deixar todos os links aí na descrição. Vou fazer os testes aí. Depois eu trago aqui pra você o resultado desse defletor aqui. E se valeu a pena ou não, tá? Drone bem caro, mas que eu também não fui taxado, beleza? Então vou deixar tudo aqui na descrição. Então bora aqui pro próximo. Esse aqui também é um item bem baratinho, né? Eles declararam aqui, ó, 20 dólares, tá? Deixa eu abrir aqui pra te mostrar. São justamente aqui Smart Tags, tá? Eles mandaram aqui, ó, 4 pacotes separados. Eu comprei 4 unidades. São bem mais baratos aí do que o AirTag lá da Apple, né? E funciona muito bem também. Muito fácil de instalar. Funciona aí com o buscador lá do iPhone. Então ele não utiliza Bluetooth, né? Esse que utiliza Bluetooth é muito fraquinho mesmo. Não vale a pena só pra dentro de casa mesmo. Agora esse daqui não. Ele vai utilizar aquela rede mesmo que o próprio AirTag utiliza, né? Onde ele usa a rede de outros iPhones próximos pra poder encontrar a Smart Tag. Então tá aqui, utilizando aí o Apple Find My, que é justamente o mesmo aplicativo lá do iPhone. Então parece ser bem interessante. Eu quero testar isso daqui. É muito bom, né? Muito útil. Dá pra você colocar ele dentro do carro, colocar ele na mala, né? Onde você quiser rastrear qualquer coisa que você tenha medo de perder a chave. Ou até mesmo no seu patch aí. Caso você tenha esse medo de perder ele, ele vai estar com essa tag e você pode encontrar aí através do seu iPhone, tá? Então a gente simplesmente tira isso daqui, né? Pra ele poder começar a funcionar. Ele vem aqui com uma bateria muito simples. Eu vou abrir ele aqui. Eu venho, inclusive, com isso aqui justamente pra gente abrir. Vou abrir aqui pra ver. Ó, já começou a dar uma amassadinha aqui nele, ó. Mas vamos ver, é assim que abre mesmo. Beleza. Ó, então consegui abrir. Ó, só pra te mostrar a bateria dele, que é bem simples mesmo. Essa CR2032, que é muito fácil você achar aí em qualquer lugar e poder substituir ela, né? Então, vou fechar aqui de novo. Quando eu liguei ele aqui, né? Tirei o plástico aqui pra ligar o contato da bateria nele. Ele já fez um barulhinho aqui. E tem aqui também um botão. Eu vou descobrir aí como é que funciona, como conecta. Mas pelo que eu vi, é muito simples. E olha só, muito barato, tá? Custa aí R$50, então acho que valeu a pena demais comprar esse kit aqui com quatro. Vou fazer os testes. Vou trazer um vídeo aqui também bem completinho, mostrando como que funciona. Mas eu acho que vale a pena demais aí pra você que precisa de uma tag dessa, né? Um smart tag pra poder acompanhar aí os seus bens, seu carro, sua mala, o pet, qualquer coisa que você queira. Até mesmo suas chaves aí pra você não perder, beleza? Bom, e esse daqui é um fone, né? Olha só como que ele declarou aqui, né? Como Bluetooth Headphone Runner New Grey, né? A cor dele. E aqui tem o preço, ó, de R$16, então também passou tranquilamente aí sem taxa. É bem leve, né? Então tudo isso ajuda ele a passar sem taxa. Pelo menos por enquanto, né? Então eu vou te mostrar aqui tudo que eu tenho comprado, como que tem enxergado, como que eles têm declarado, né? Pra você que tá com receio de comprar aí, pra você saber pelo menos como que tá até agora, tá? Então vamos abrir aqui. Bom, então esse daqui é um fone desses por condução óssea, né? Que você deixa ele de fora aqui do ouvido. Esse aqui é da Naenka. E parece um fone muito bom pra esse estilo, né? Que ele custa aí R$520. E parece ser um dos fones de alta qualidade aí desse tipo de fone, né? O que exige mais que o fone tenha realmente uma qualidade pra gente poder aproveitar melhor dele. Porque não é fácil ele transmitir uma qualidade por condução óssea, tá? Então esse daqui é o Runner New da Naenka. Vamos ver o que tem mais informações aqui. Ele tem um Bluetooth 5.2. Ele é IP66, né? Com uma ótima resistência à água aí. Não é IP67, então você não pode mergulhar ele. A conexão é por contato, né? Por indução. Tem dois microfones aí com redução de ruídos em ligações. Eu também faço esse teste aqui pra gente ver como que é a qualidade do microfone deles pra atender ligação. E ele tem 10 horas de autonomia, tá? Eu vou deixar aqui na descrição também um cupom de desconto, de 15% de desconto caso você tenha interesse. Tá tudo aqui na descrição os links. Então vamos deixar aqui de lado. Vamos ver aqui, ó. Ele vem inclusive com essas asinhas aqui, né? Que eu não sei exatamente pra que que é, aonde que a gente coloca ela. Não sei se é pra gente colocar no ouvido junto aí. Acho que é justamente pra gente colocar dentro do ouvido, né? Pra poder barrar um pouco do som ambiente. Pra poder melhorar a qualidade, tá? Então tem vários tamanhos aqui dessas borrachinhas. Vou fazer os testes nela aí pra ver se realmente melhora. Inclusive tem um que vem com aqueles tampões mesmo, né? Que é justamente pra poder melhorar aí essa qualidade aí que a gente consegue perceber nesses fones desse estilo, tá? Mas é um fone justamente pra quem quer correr na rua com ele, pedalar. Não quer perder aí a noção espacial, né? De tudo que tá à sua volta. Pode ser muito interessante aí pra várias ocasiões, tá? Então deixa eu tirar aqui. Tô tentando não rasgar muito aqui. Beleza. Olha só. Tá aqui o carregador dele. Realmente é diferenciado, né? Olha aí como é que ele funciona. Acredito que a gente tem que colocar ele aqui assim. Isso, ó. Pra ele poder fazer o carregamento da bateria. Bem interessante, né? É diferente. Tá aí. Só vem isso mesmo. Então ele é todo emborrachado, né? Tem essa alça aqui metálica que deixa a gente dobrar. Ele aqui é bastante flexível. Os botões aqui na parte de baixo. O botão de menos e mais. Aqui a gente tem um microfone. Tem outro microfone aqui também. São microfones aqui só do lado direito mesmo. E aqui desse lado a gente não tem nada, né? Simplesmente escrito aqui a marca Naenca. E ele é todo emborrachado mesmo. Então você vai poder suar aí tranquilamente, tá? E tem esse botãozinho aqui também. Acredito que ele ligue também. Deixa eu segurar pressionado aqui. Não, não ligou. Segurar pressionado no demais. Ó. Ligou agora. Começou a piscar aqui. Tá vibrando. E já tá falando alguma coisa aqui, ó. Ele tá vibrando aqui. Então ele tem aí uma tecnologia de vibração 3.0, né? Que ele diz que é de alta eficiência. Aumentando bem aí a qualidade dele. Então vamos ver aí como que é no uso, né? E essa bateria dele de 10 horas você consegue ter uma carga completa aí com apenas 2 horas utilizando aqui esse carregador, tá bom? Então vou fazer os testes inclusive com a borrachinha. Fazer todos os testes aí correndo, né? Pra ver como que ele fica. Tem alguns que atrapalham isso daqui, né? Fica muito ruim. Eles são pesados e acabam saindo da posição. Então vou fazer todas essas avaliações aí pra trazer o review completo, beleza? Bom, e esse próximo pacote aqui declarou simplesmente Earpiece. E aqui no valor 11,74 dólares. E ele é realmente muito leve, tá? Tá aqui 0,123 quilos. Realmente muito leve, tá bom? Então vou abrir ele aqui, olha só. Ele é o mesmo estilo daquele fone ali, né? Só que esse daqui já é o QCY CrossKey Link. Que é a mesma forma, o mesmo estilo de fone por condução óssea. Parece até que não tem nada nessa caixa, tá? Muito leve mesmo. Deixa eu terminar de abrir ele aqui então. Beleza, tá aí, ó. Tá escrito em chinês aqui. Vamos ver se o manual dele tá todo em chinês também. Mas tem aqui algumas informações, né? Atenção aqui pra poder carregar ele. Aqui do lado direito a gente tem escrito em inglês mesmo, né? Então ele tem um range aqui de 10 metros. Com uma hora você já tem uma carga completa. Tem 150 horas de stand-by e de uso são 10 horas, né? E aqui as informações do QCY, do aplicativo da QCY justamente porque você consegue conectar no aplicativo pra poder personalizar o áudio, tá? E aqui o site oficial aí da QCY. Então vamos abrir aqui pra ver. Tô achando muito leve, realmente. Olha só. Leve demais aqui. Uma caixinha bem simples. Aqui a gente tem só o manual e aqui o cabinho pra carregamento. Olha só como é mais simples, né? Tipo aqueles carregadores de smartwatches, né? Que a gente conecta ele aqui magneticamente justamente pra fazer esse carregamento, né? Através daqui. E ele não é todo emborrachado igual o outro, né? Ele é emborrachado somente aqui nessa alça mesmo. Também tem uma flexibilidade muito boa. Aqui ele já é de plástico, escrito aqui CrossKey Link. Aqui tem a logo da QCY. Do lado de cá a mesma coisa, tá? E os botões ficam aqui embaixo, ó. Mais e menos. Vamos ver se ele tem algum outro botão desse lado aqui também. Não tem. Aqui, não sei se isso daqui é saída de som, onde fica o microfone, mas ele tem aqui as saídas de som. Eu tô achando que isso daqui não é do tipo de condução óssea, tá? Ele simplesmente uniu aqui o formato do fone de condução óssea, mas ele é um daqueles fones abertos, né? Olha só as caixinhas de som aqui, ó. Então acredito que o som saia por aqui, por esses orifícios aqui, né? Tem inclusive um buraquinho aqui que deve ser o microfone dele. Então eu acho que é um formato diferente, ó. Tem um microfone aqui também, onde ele juntou simplesmente o formato de condução óssea com aqueles fones abertos, tá? Então vamos testar aí. Tem aqui um botão também pra gente ligar ele. E ele já tem um Bluetooth 5.3, né? Também tem um ENC que reduz os ruídos ao seu redor aí no caso de ligações. A resistência dele é IPX6, que justamente esse fone é feito pra isso, né? Pra você utilizar e suar bastante, se for o seu caso, né? Então ele não pode danificar facilmente. Então protocolo IPX6, 10 horas de autonomia e ainda tem um carregamento rápido. Colocando pra carregar aqui por 10 minutos, você já tem aí 3 horas de autonomia, tá? Então um estilo de fone diferente aí pra gente testar. Bom, agora esse daqui foi uma compra do Prime Day, né? Então foi comprado na Amazon e é um produto então aqui do Brasil mesmo. Chegou aí bem rápido pra mim, né? Quer dizer, não tão rápido assim, que demorou 10 dias. Teve um outro aqui que demorou 3 dias só, mas esse daqui foram 10 dias, apesar de ser comprado aqui mesmo no Brasil. E é justamente a Philco Easy Blade Plus, tá? Eu queria testar esse modelo aqui, que é justamente muito parecido aí o corte com a One Blade, né? Que é a excelente, que eu gosto demais aí da Philips. Mas eu quero testar isso daqui também justamente pra saber comparativamente aí se é melhor, se é pior, como que é o corte. Pode ver que ele vem aqui com outros acessórios, né? Que ele é mais completo do que a One Blade, com certeza é. Já tem esses outros acessórios aqui também. A One Blade simplesmente tem dois pints, né? E ele tem aqui, ó, uma bateria de lítio, então com autonomia de 120 minutos. Tem duas horas de carregamento, né? Então é muito mais rápido do que a Philips também. E tem mais autonomia, né? Então é o dobro da autonomia. E ele é 14 em 1, então você pode fazer vários tipos de corte, justamente porque ele tem aqui um pente com vários tamanhos, né? Vou te mostrar isso daqui. Então tem aqui as informações dele. Vamos abrir aqui logo, então. Pra você que já conhece essa Easy Blade, que já utilizou, que você utiliza, manda aqui nos comentários o que você acha, né? Se é um bom aparelho ou não. Se vale a pena ou não a gente comprar. Eu já vou fazer o teste, vou trazer o review completo aqui também. Olha só. Bem interessante, né? Já tem aqui um suporte pra ele também. Beleza? Vamos deixar aqui. Então aqui simplesmente vem com o carregador, né? Que é um carregador bivolt aqui pra gente estar utilizando. E aqui a gente tem a Easy Blade. Olha só. Muito legal. Gostei aqui do jeito que veio. Olha só. Vou ter que aprender aqui como que tira isso daqui, né? Não tá abrindo. Tá simplesmente puxando aqui mesmo. Tá aqui os acessórios. Então com certeza, bem mais completo, né? Tem aqui o acessório com os pentes, ó. Vai de 1 até 10 o tamanho. Beleza? Aqui a gente tem o aparador de pelos nariz também. E a gente tem uma Body Groom aqui também, ó. Então são vários acessórios. Muito legal. Bem interessante mesmo. E esse daqui é um acessório aqui com a lâmina pequenininha. Tipo da One Blade também. Então vou ter que dar uma lida no manual ali pra aprender qual que é o tipo de corte que esse aparelho aqui faz. Que esse acessório faz. Tem aqui também uma escovinha pra gente fazer a limpeza. E esse aqui já veio com óleo, né? Os aparelhos aí da Philips não costumam vir com óleo, né? Alguns deles. Tipo a Multigroom. Então é interessante que não precisa lubrificar, né? E dura muito tempo. E aqui a gente tem o aparelho em si. Já com esse aqui, né? Vamos ver como é que a gente tira isso daqui. Aqui, ó. Beleza? Então a gente gira aqui, ó. Simplesmente girando. A gente consegue trocar essa cabeça dele aqui. E aí a gente aciona aqui, ó. Tem aqui um ledzinho. Não sei se ele tá aceso agora. Não consigo ver aqui. Parece que ele não tá aceso. Nem quando a gente liga aqui não tá acendendo. Talvez quando ele esteja carregando ele fique piscando. Ou fique vermelho. Depois verde. Não sei. Vamos ter que dar uma olhada. E aqui a gente coloca pra carregar. Beleza. Tá aí. Então são duas horas de carregamento. Pra gente ter mais duas horas de autonomia. Já na autonomia tá bem melhor aí do que o OneBlade, né? Então vamos testar aí mais esse modelo, beleza? E aí eu trago aqui o review. E com certeza o comparativo com o OneBlade também. Mais uma compra então do Prime Day. Esse aqui também veio da Amazon, né? Demoraram aí 10 dias também. Custa na faixa dos R$110. E esse daqui eu comprei justamente pra avaliar. Porque ele é muito bem avaliado lá na Amazon. E também o pessoal gostou bastante lá nos comentários. Então esse aqui é o Microtouch Titanium Max. Ele tem inclusive aqui um ledzinho, né? Ele é pra fazer aqueles acabamentos finos aí no rosto, né? Cortar pelos... Do nariz, da orelha, do pescoço, né? Do rosto, sobrancelha. Então é um aparelho bem interessante aí que o pessoal tem gostado bastante, né? Ele é importado. Você tá vendo aqui, tá tudo em inglês, né? Mas ele vende na Amazon lá. Já tem aqui no Brasil mesmo. Demoraram aí 10 dias pra chegar. Então vamos abrir ele aqui. Deixa eu ver qual que é a melhor forma de abrir isso daqui. Bom, só consegui abrir rasgando assim mesmo. Eu aproveitei esse Prime Day justamente pra comprar alguns aparadores que eu sempre quis testar. Aqui o pessoal me pediu bastante aí também nos comentários. Então eu aproveitei pra trazer alguns aqui. Mas depois desses aqui tem aí os fones que foram taxados, tá? Então fica aí, beleza? Bom, então já saiu aqui o Microtouch. E aqui o acessório dele. Tem aqui o manualzinho. Ele tem aqui esses pentes, né? Dois pentes. E ele é a pilha, tá? Então já vem inclusive com uma pilha aqui pra gente poder estar utilizando. Então vou tirar isso aqui. Olha só. Tanto que ele é pequenininho, né? Muito interessante. E dá pra fazer os acabamentos bem finos mesmo. Vamos girar ele aqui, ó. A gente tira. Vou colocar a pilha. Deixa eu colocar essa pilha aqui então. Desse lado. Beleza. Olha só. Bom, pessoalmente aqui não tá parecendo ser muito potente não pelo barulho, né? Mas é claro, vamos ter que utilizar aí pra ver. Tem um ledzinho aqui pra iluminar aí a área que você estiver raspando pra poder ajudar. Essa parte aqui é toda de borracha. Não tem mais nada aqui, né? Simplesmente isso mesmo. Então é bem simples aí, ó. Tá aqui os pentes dele, né? Então de um lado aqui você tem uma certa altura que ele vai cortar. Do outro lado, outra altura. Ele já fala aqui, ó. De dois milímetros e de quatro milímetros, tá? Tem essa marcação aqui dos dois lados. E tem esse outro pente aqui também que é de quatro milímetros. Um pente mais fino aí. Ó. Interessante, né? Diferente aqui, ó. Então, vamos fazer os testes nele aí também pra ver se é uma boa compra. Apesar de ser barato, né? E o pessoal ter avaliado muito bem. Então eu fiquei curioso e quis trazer aqui pra gente. Última compra aqui do Prime Day. Esse daqui que demorou dez dias, tá? O outro foram três dias. Então foi bem rápido. Eu confundi aqui o prazo deles, tá? Mas esse daqui foram dez dias também, igual o Easy Blade. E esse daqui é um barbeador da Britânia que também é muito bem avaliado. Parece ser muito bom. É o Shave BBA-02. Tem 45 minutos de autonomia. Pode ser utilizado na pele seca ou úmida. Tem aqui as lâminas que se ajustam aí ao rosto, né? Então parece ser bem legal e bem grande também, né? Vamos ver como que é isso daqui. Ele tem aqui também um outro aparador aqui nessa parte de cima. Um aparador retrátil. Então tá aqui as mesmas informações. Vamos abrir ele. E vamos avaliar aí se é um bom barbeador elétrico ou não, né? Então a gente tem aqui o manual da Britânia. Carregador. Um cabo bem longo, né? Simplesmente a gente liga e ele não tem uma fonte, né? Parece que não vem fonte. Tem aqui uma bolsinha também pra gente poder estar carregando ele em viagens. E aqui a gente tem a escovinha aqui, né? Dos dois lados tem escovinhas pra gente estar limpando ele aí. Então vamos abrir aqui. Vem com essas informações aqui. São as mesmas informações de autonomia. Tem aqui o protetor. Então tá aqui o acionamento dele aqui. Aqui a gente levanta esse aparador aqui. Se a gente quiser fazer algum acabamento ali, né? O pezinho da barba, alguma coisa assim. Aqui a gente abre ele, ó. Tá aqui os motores dele. Beleza? Vamos ligar. É. Realmente pelo barulho não dá pra gente ter uma noção, assim, né? Pelo barulho parece que é fraco. Vou falar a verdade aqui. Parece que é fraco pelo barulho. Mas é claro, vamos ter que testar aí pra ver, né? Ele abaixa aqui, né? Ele é móvel isso daqui, ó. Justamente pra poder acomodar o rosto. Eu sempre tive curiosidade desse tipo de barbeador pra ver se realmente presta isso daqui, né? Se realmente é bom. Então, de novo, me ajuda aí nos comentários quem tem, quem já testou. Se vale a pena ou não. Esse daqui custou aí por volta de R$120, tá? Então, vamos fazer os testes pra ver se ele realmente é um bom barbeador ou não. Bom, e o fone que eu fui taxado são fones da Trânia, tá? Não é simplesmente esse aqui, que é o Trânia Nova, né? Ele já tá aqui. Mas são outros três pacotes que eles mandaram aí duas vezes, né? Mandou pra mim primeiro o Trânia Nova, que já chegou aqui. Eu já abri ele. Já tô fazendo os testes pra trazer o review. Mas eu tava esperando o outro pacote que infelizmente não chegou a tempo. Que é justamente um pacote com três fones. Eu tô te mostrando aí agora a Diff, né? Que é o documento que eles mandam aí quando chega. Como você pode ver, eles mandaram três produtos juntos. E eu acredito que foi por isso que foi taxado. Então, são o Nova Buds, o T6 e o T50, né? Todos eles da Trânia. E eles declararam aí com valor de 10 dólares cada. Então, dando um total de 30 dólares. Então, o valor em reais deu R$146,20. Que é abaixo dos 50 dólares. Mas, como eu falei, eu acredito que seja por causa dos três itens juntos que eu fui taxado. Não tenho certeza. Mas olha só a taxa que eles cobraram aí, né? Foi R$87,86. Então, eu paguei essa taxa. E os fones estão chegando. Logo, eu vou trazer aqui. Mas, como não vai dar tempo de fazer o unboxing, eu tô mostrando essa Diff aí pra vocês. Justamente pra você ver como que veio essa taxação, tá? Geralmente, eu não sou taxado em fones. Mas, nesse caso aqui, infelizmente, teve a taxa, tá? Esse aqui que veio sozinho, que é o Trânia Nova. Ele custa por volta dos R$400,00 lá na Amazon. Não foi taxado. Passou tranquilamente. Agora, quando mandou três fones, mesmo com outro valor. Pode ser até que eles pesquisaram lá como o Nova, né? Não sei se eles acharam esse valor. Mas, acabou taxando aí nos três pacotes, tá? Então, eu vou mostrar aqui como que é o Trânia. Justamente porque eu tô fazendo os testes dele. E é um fone muito bom, tá? Eu já vou trazer aqui o review completo. Então, tá aqui. Trânia Nova. Com ANC híbrido. São seis microfones, né? Pra ligações claras e também pra um bom ANC. Vou te mostrar aqui como que é o fone. Já tô testando ele há alguns dias. E, realmente, muito interessante, tá? Eu acho que vai ser bem interessante aí avaliar ele e comparar com os outros fones. Tá aqui a case dele, bem pequenininha. Vou deixar aqui de lado. Vou mostrar aqui. Ele vem também aqui com esses acessórios, né? Então, deixa eu abrir aqui, ó. Ele tem aqui três manuais, tá? Olha só que legal. A Trânia, ela manda aqui o manual em português. O manual em inglês. E o manual em chinês, tá? Então, ele tem aí pra todos os lugares, pra todas as línguas pra gente poder utilizar, tá? E tá aqui mais dois pares de borrachinhas extras. E aqui o cabine USB tipo C pra fazer o carregamento. Olha só. A case é bem pequenininha, né? Olha só a comparação aí com o relógio. Realmente é uma case pequena. Ela tem esse material aqui onde fica marcas de dedo, né? Isso aqui não é interessante, é muito liso. E até pela cor dele fica muito fácil você ver sujeira, marcas de dedo aqui, né? Não achei muito legal isso. Mas eles mudaram. Inclusive, eles mudaram aqui a logo da Trânia, né? Olha só. A logo diferente. A fonte da escrita aqui também é diferente. E tá com essa mesma fonte aqui na parte de trás dele. Onde tem também aqui o botão, né? Onde apertando ele mostra aqui esse LED. Justamente como que tá a carga da case. Mostrar aqui novamente porque ele conectou ali, atrapalhou na gravação. Mas tá aqui os fones. Olha só. Ele tem um microfone aqui na parte de cima. O microfone principal aqui embaixo. E aqui a gente tem um outro microfone próximo da saída de som também. Totalizando aí os seis microfones dos dois fones. Então, uma borrachinha macia aí. Bem legal. Um encaixe muito interessante desse fone, né? Muito bom também. Padronizado, na verdade, aí. Nesse tipo de formato aqui, né? A gente tem uma cabecinha menor aqui. Uma cônica e angulada também em relação à acha. Então, fica um encaixe muito legal. E o design do fone aqui também é muito bonito, né? Aqui nessa região, que é justamente a região de toques dele, né? E ele tem aqui a logo nova da Trani. Escrito Trani aqui também. Nesse formato aqui também brilhante, né? Então, muito legal os fones. Ele tem um ANC de até 43 decibéis. E ele já vem com um novo chip Qualcomm aí, né? Não sei quão novo que é. Tem muito tempo que eu não vejo esses fones com chip Qualcomm. Esse daqui é o QCC3072. E ele tem o APTX adaptativo, né? A Trani costuma trazer esses drivers aí. Esses chips aí, né? E esse APTX também aqui nesses fones dele. Tá muito interessante. Seis microfones. Tem multiponto. Ele tem uma novidade que é o aplicativo da Trani, tá? Esse daqui tem o QR Code pra gente estender a garantia dele pra 15 meses. E aqui a gente tem pra baixar o aplicativo da Trani. Que tem pra Android. Tem pra iOS. Então, bem tranquilo aí da gente utilizar e configurar. E ele é muito configurável, tá? Ele tem como configurar todas as funções. Eu fiquei impressionado. Eu vou mostrar no review dele. Tem modo jogo. Autonomia de 9 horas e mais 27 horas aí contando com a carga da case, tá? E ele ainda consegue carregar sem fio, tá? Então, tem o carregamento sem fio. Colocando lá na base vai carregar sem problemas, tá bom? Então, quando você abre aqui, já entra no modo de pareamento também. Então, muito legal esses fones da Trani. Infelizmente, o pacote com três fones com os outros também foi taxado. Mas, tá tranquilo. Eu vou trazer aqui o review completo de todos eles. Bom, então, continua aí muito aleatório, né? Produtos abaixo de 50 dólares aparentemente tá passando de boa. A surpresa foi só em relação aos três fones da Trani, né? Infelizmente, eu não consegui trazer eles aqui nesse unboxing. Mas, tá chegando aí pra eu testar. Talvez por terem mandado tudo junto, né? Mas, em compensação, o celular aqui declarado com 89 dólares passou de boa. Então, não tem um padrão ainda, né? Pode ser que agora eles estejam modificando isso a partir de agora. Mas, por enquanto, ainda não tem esse padrão. Manda aqui nos comentários como que estão aí as importações pra vocês. Você tá sendo taxado? Qual que é o valor da taxa? Vamos compartilhar aqui. Porque tem mais gente aí com essa dúvida, né? Pro pessoal ter mais noção aí de como que tá sendo, beleza? Todos os links estão aqui na descrição. Valeu por assistir mais esse unboxing. Deixa o like nesse vídeo. Inscreva-se no canal. Um abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho